Apagados esses amantes, aqui Isonados esses amantes, aqui Amantes, aqui Amantes, aqui Estavam memórias ou matavam atores Todos esses anos, aqui Todos esses anos, aqui Escondidos todos esses anos, aqui Apagados esses anos, aqui Isonados esses amantes, aqui Estavam memórias ou matavam atores Amantes, aqui Amantes, aqui Amantes, aqui Amantes, aqui